E o ratinho é barrigudo e não consegue nem ver o bilau, lau, lau, se acha lindo e cabeçudo e já vem peidando aqui É ratinho, é barrigudo Ô, Xarapim Que isso, cara? O que tá fazendo aí? Tô te filmando Tá filmando, e eu? Tô filmando você E essa música aí? Que música? Você tá cantando pro ratinho Não, tem nada a ver não, essa música tem nada a ver não Como é que é a música do ratinho? Música do ratinho? É Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Você é falso, hein, bicho? Eu? Você filmou a música? Eu filmei a música Deixa o celular aqui, mano